Olá! No vídeo de hoje eu vou falar de um perfume que há bastante tempo eu tenho vontade de fazer review e que várias pessoas já me pediram e que finalmente poder apresentar para vocês. Primeiramente gostaria de lembrá-los da minha parceira Perfume de Grife. Acessem o site www.perfumedegrife.com.br e no Facebook www.facebook.com.br perfumedegrifeoficial. Gostaria de lembrá-los do meu cupom CEMECA1990 que te dá 5% de desconto e para compras à vista mais 5%, totalizando 10% de desconto. A Perfume de Grife é uma empresa honesta, é uma empresa que se preocupa com todas as etapas de envio do produto para o cliente. Ela faz um follow-up completo do perfume, dos status que o seu perfume está. Então você fica muito mais atento aonde o seu perfume está com o decorrer dos envios do correio. Ela te envia perfumes em uma embalagem muito bem fechada, com plástico bolha ou com isopores. É sempre uma embalagem muito bem fechada e ela tem um diferencial que todos os perfumes vêm com o lacre da Perfume de Grife. Então mostra a originalidade e mostra que o perfume realmente é original. Além disso, ela sempre te manda amostrinhas de perfume para você ter noção dos lançamentos e do que a gente pode adquirir num futuro próximo. Isso é bem legal. Bom, sem mais demoras, o perfume que eu vou falar para vocês hoje é o meu tão querido Individuel by Montblanc. O Individuel foi criado em 2003 e ele é considerado uma fragrância oriental amadeirada. Começando a falar sobre o frasco, é um dos frascos mais bonitos que a gente tem. É um frasco transparente com um líquido levemente rocheado com um degradê. E aqui tem uma parte metálica. Aqui em cima a gente tem na tampa o símbolo da Montblanc. E aqui nós temos o borrifador. O borrifador funciona muito bem. Então é um perfume bom para se espirrar, não sai muito, é bem equilibrado. Falando um pouco da fragrância. Quando você espirra ele num primeiro momento, você sente uma explosão de frutas. Essa fruta que está mais em evidência do que todas as outras é a framboesa. É a mesma framboesa que eu sinto no perfume Diesel Fuel For Life. E essa framboesa é doce. É um tipo de framboesa doce, porém levemente cítrica. E essa fruta cítrica, ela se torna mais aveludada com notas de baunilha, presentes também na fragrância. Então o perfume se torna um pouco mais leve, um pouco mais aveludado. Essa framboesa com essa baunilha, eles por fim, eles se tornam... Tem um toque levemente doce. E esse toque doce, aveludado, se puxa para um toque de lavanda. Essa lavanda é o que torna o perfume masculino. É uma nota de lavanda muito característica na maioria dos perfumes. Então a gente tem uma coisa confortável, frutal, que puxa para um lado masculino. É um perfume muito confortável. Eu diria que essa mistura deu muito certo. Falando um pouco sobre fixação e projeção. É um perfume que fixa muito bem, por volta de 8, 9 horas. O que é bom em relação aos perfumes da Montblanc. E falando um pouco sobre a projeção do perfume na pele. Por ser um oriental amadeirado, ele tem uma boa projeção, mas não é nada explosivo. Ele explode de certa forma e depois se ameniza na pele. Característico da marca. Montblanc tem esse tipo de característica. Ela não faz perfumes extremamente chamativos. Um ponto interessante para a comparação desse perfume. Quando você espirra ele na pele, por nenhum momento, você sente uma leve lembrança do perfume Jupe Homme. Mas o Jupe já te puxa para um lado totalmente animalesco. Um lado mais sensual. Ele não tem esse lado mais adocicado e mais confortável que tem o individual. Seriam perfumes com uma explosão inicial parecida, porém que se diferem completamente. Eu diria até que o que parece, essa coisa do Jupe, seriam, como mostram na descrição do perfume, algumas notas de canela. Talvez sim, mas depois de alguns minutos você já sente diferença da fragrância. Então ele já evolui para notas completamente diferentes e mais confortáveis. Faixa etária de perfume, eu diria que de 20 a 30 anos ele fica completamente bem enquadrável. Porém, eu acho que não tem essa do tipo, tais pessoas podem usar, tais pessoas não. Se você gostou da fragrância, se você achou confortável, use. Uma coisa que eu acho importante dizer sobre a fragrância é que é uma fragrância que não combina nada com o calor. É um perfume completamente noturno, frio ou meia estação. Então, isso vale a pena lembrar, porque se você usar esse perfume num dia quente, ele vai ser muito desconfortável. Você vai sentir uma mistura de notas adocicadas, isso vai te deixar irritado e não vai ser muito bom. Então, para o clima, eu determino, particularmente dizendo, mais para climas frios e para, sei lá, tempo noturno. Bom, acho que é isso. É um perfume muito confortável, diferente, delicioso. Essa coisa gourmand é muito atraente nos perfumes, né? Eu, pelo menos, é um dos tipos de perfume que eu mais gosto. É um perfume bonito, é um perfume com um preço muito interessante. Então, vale a pena você ter, vale a pena usar e testar, que você não vai se arrepender. Bom, acho que é isso. Acessem o site www.perfumedigrifo.com.br No Facebook, www.facebook.com.br O perfume de grife oficial. Se você não está inscrito no meu canal, clica aqui embaixo no inscrever-se. Se você gostou do meu vídeo, clica aqui embaixo no gostei, para você me ajudar na divulgação. Obrigado pelas visualizações e comentários. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.